E saudam seres humanos, aqui quem fala é o William E hoje, nesse vídeo, eu só traz aqui mais um vídeo de Roblox, junto com ele, Adam Também conhecido como meu primo Manu, né? É, e aí pessoal, eu apareço aqui de novo É né gente, esse servidor aqui, ele é um servidor de Skywars, né? Que nem o Skywars do Minecraft E o Manu, inclusive, já trouxe esse servidor aqui comigo lá no canal dele, né? É, nossa, mas aquela parte não foi muito boa não É, se eu não me engano, o vídeo, ele lá tinha ficado com o erro E aí, pode ver aqui os competidores, né? Lutando Caraca, esse aqui tem uma perna super esquisita, né? O Nicolas E só tem os dois, só tem o Nicolas e o Maxson Tá, e ainda falta um minuto pra partida acabar Então vai demorar até um tempo Não sei se eu vou poder comprar alguma, porque a mais barata é 800 Bom, gente, já tá aqui acabando o tempo da partida anterior, né? Daí a gente já vai entrar aqui na próxima partida Enquanto isso eu vou jogar um pouco de Cube Ball Vai lá, diamante Ahn, travou O diamante travou O diamante lá travou Ai! Caraca, que bug Acho que a Esmeralda não curtiu a gente, não Olha, eu consegui fazer o diamante rodar, né? A partida será em tal Ah, o bloco de ferro Tá, né? Ok, eu tenho 12 vitórias nesse servidor Olha aqui o Nicolas Eu não vi quem ganhou Ah, ninguém ganhou, né? Acabou o tempo Dois caras escondidas Tá bom, dois, um Ih, já vai começar aqui, gente Aí Tá, daí aqui embaixo já tá começando a fazer Aí, já montou o mapa, tudo certo Ah, o mapa de neve Lembrando que eu sempre coloco o nome dos servidores aqui no título do vídeo Pra vocês identificarem Dois, um Começou Eu vou até por em primeira pessoa, gente E é igualzinho ao Minecraft, né? Tem os blocos Tem a espada, né? Tem o arco E tem a picareta E eu já vou colocar em primeira pessoa E vou começar a minerar Os minérios da minha ilha Porque nesse servidor a gente precisa coletar Minérios Pra gente conseguir ganhar mais dinheiro, né? Vocês veem lá Estão vendo lá que eu tenho Bastante dinheiro Daí a gente consegue comprar equipamentos melhores, né? O único ruim é que Os equipamentos que você compra Não ficam salvos Quando você volta no servidor, né? Eu tenho doze vitórias aqui também, né? E você pode comprar armaduras com as vitórias Daí eu acho que daí Vale Que daí você pode comprar de volta quando quiser, né? Vai Tô minerando a esmeralda E tá difícil Aí, consegui Daí tem aqui dois carvões Aí, diamante Nossa, o diamante Achei em esmeralda e carvão até agora Tá bom? Vou cobrir aqui Eu já tomei dano Porque o cara me deu flechada Caraca Vale E aí? Olha, aqui tem mais carvão Na minha ilha Eu tô achando muito carvão, Manu E eu espero que vocês estejam ouvindo o áudio do Manu E o áudio do jogo, né? Eu sei que eu tenho sérios problemas com isso de áudios Não me falha E aí? Mas eu já tentei gravar um vídeo lá na minha casa, né? O pessoal de casa não colabora Daí fica muito difícil gravar vídeo Pessoal, e as aventuras de William e Roblox São duas séries que, tipo assim Sim, pra gravar vídeo Elas que estão parecidas Que, tipo assim Quanto mais eu demoro pra trazer as aventuras de William Mais episódios ficam indo na minha cabeça E quanto mais eu demoro pra gravar Roblox Mais servidores bacanas eu encontro pra poder gravar, né? Então, você já saiu da sua ilha? Não, eu já minerei todos os blocos Todos os minérios que tinham na minha ilha Tô montando aqui uma escada pra eu poder sair Porque eu acabo morrendo Cadê você? Eu tô debaixo da minha ilha Fiz um buraco aqui pra me olhar Tô vendo os caras aí Tô vendo que os caras já tão trechando ali no meio É, não tô vendo no meio, não Tá bom, né? Mas, enfim Caraca Tá bom, Manu Mas, onde é que você tá? Tô numa... É, você disse Uma ilha que tá totalmente vazia Uma ilha aqui Então, tem... Mas, tem várias aqui, gênio É no canto Num dos cantos E aí, pessoal E já deixa aqui seu like Se vocês gostam de Roblox E também gostam do Manu aqui nos vídeos E aí Caraca Eu quero ainda nesse vídeo Tentar conseguir uma espada melhor Nem que seja a pior pra comprar A mais barata Ota Não é aquela ilha, não Também que portanto a gente vence Um minuto É, eu quero sobreviver, né? Caraca Tem gente que não minerou aqui Minerou tudo aqui na Ilha do Meio, né? Tem ferro Cuidado Eu acho que tem um carinho pra ir Tem Nossa, ganhei 10 Aqui com o ferro Tô minerando a esmeralda Caraca Já tá acabando o tempo Vai, minera, esmeralda Minera, esmeralda Minera Consegui Manu, eu vou minerar Todos os minérios que tem É, pra mim É o importante Que eu sobreviva É, eu já minerei ferro Esmeralda Diamante Só falta o ouro E o carvão Eu vou conseguir Vai Ai Ai, Manu Minerei todos os minérios Ok Ah, tô te vendo ali, Manu Acho que não vai dar tempo De eu chegar na sua ilha, não Hein Já tem um cara lá Tá bom Vai, ajuda Vai É, meio esquisito, né? Vai Aqui não tem o churro Aqui não tem o agachar Do Minecraft, né? Ixi Tá vindo Tá vindo Ah, mas acabou o tempo Não adianta mais nada agora Eu pensei que tinha caído 40 moedas Dados pros jogadores Tá bom Agora que a gente já fez A primeira rodada Eu já vou mostrar aqui Aqui as coisas Que a gente tem Pra comprar, né? Deixa eu ver Eu tô com 2 mil de dinheiro Eu posso comprar aqui Uma espada E eu vou comprar A espada de ouro Aí, fiquei com 1.300 Eu também vou comprar aqui Os blocos de Eu não sei se eu compro um bloco, Manu Eu acho que, tipo assim Eles ficam mais resistentes Ah, a gente É, eles são Olha aqui, gente Eu consegui uma Ai, caraca Um cara já tava querendo Meter flecha em mim, Manu Ah, o cara tá tirando flecha Olha, eu consegui aqui Uma espada de ouro, né? E é bem parecida Com a do Minecraft mesmo Tá bom, né? Eu devia ter comprado Uma outra picareta também, né? Gente, não acontece Se vocês conseguirem Meio que Comprar uma picareta Mega bom Porque senão Vocês saem Mineirando tudo Feito um louco E vocês podem Mineirar Porque vocês não queriam Mineirar Eita Eu ouvi um barulho De flecha Nossa, já encontrei o diamante Ai, eu tô ouvindo O barulho de flecha, Manu E agora eu tô ouvindo O barulho de bloco Eu tô ferrado Eu tô muito ferrado agora Eu posso tentar enfrentar Mas eu acho que o cara é forte Socorro 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 Não, 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 não Sai daqui Sai daqui Não, 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 não Não Morri, Manu Nossa Eu tô aqui Todeio Cara Agora eu vou ter que vir Bom, posso aproveitar Foi esse Foi o Godman no play Que me matou Ele é um cara Que tem uma cabeça De dragão E armadura de ferro Morre, morre, morre E aqui tá o Nicholas Que eu acho que o Nicholas Ele também é primário E aí tá você Essa que você tá tentando Enfrentar o cara De diamante Ele veio aqui na minha ilha Não tem nada Foi feliz Manu É sério isso? Ele é um buraco Não Que? Foi ele que eu vou O buraco Porque não tem um buraco ali Eu não sei Tá Daí aqui tem as armaduras Que ele só consegue Com vitórias Eu só tenho 13 vitórias Não posso comprar Nem a de madeira Ou de couro Sei lá Teve 200 vitórias Eu queria pegar Uma picareta De ouro Mas não sei Tem os blocos Aqui também Ah não Caraca Comprei os blocos Ali sem querer O cabeça de dragão Tá aqui Tá Vou ter que pausar Até ir A outra rodada Olha o balde Que matou Um balde Um cara com balde Na cabeça Mas bom A gente já volta Bom gente Já voltamos aqui Né E ninguém ganhou Na última rodada Também Acabou o tempo Eita E aí Bom jeito Nesse vídeo A gente vai Em todos os mapas Que tem A gente vai No de neve Daí tem o de Tem o de grama E esse aqui É o meio que Mais desértico Né E agora Eu tenho um novo bloco Né Que eu comprei Sem querer Né Que é o bloco De ouro Né E um cara lançou Uma flecha de ouro Inclusive em mim Tá não em mim Mas ele quase me acertou Né E eu peguei ouro Que esquisito Né Eu tenho uma espada De Eu tenho aqui Uma espada de ouro Bloco de ouro Um cara quase me acertou Com flecha de ouro E E E eu minerei um ouro Peraí Será que E olha aqui Mais ouro Né Isso tá me cheirando Uma coisa do reverso Não E ouve E cada bloco É mais resistente Que o outro Aí Vão os minerando Mais Ferro Né Não Não ferro Bom Minério Né Olha Dois diamantes Né Tem um cara aí Mas ele tá colocando madeira Muita madeira Por quê? Ah Porque ele é viciado No essencial Tá Vai Quebra Isso Quebrou Nossa Picareta de madeira É horrível É pior que a picareta De ouro Do Minecraft Original Aí Beleza Vai Minero aqui E não Aqui já é Pra Da minha ilha Tá Manoel Eu tô quase terminando De minerar Aqui Toda Todos os minérios Que tem na minha ilha E aí Você já minerou Todas? Eu tô com medo De ficar me atacando Alguma hora É Eu ouvi um barulho De blocos Mas não sei Se foi no Seu celular Ou no meu No meu Tá com medo É Incomodar os senhores aí Que tão em equipe Tá fora Mas nós também Tamos em equipe A gente não pode falar nada Tá bom Caraca O cara O cara tá na Ai eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Alguém me ajuda Ai 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 Ah não tem ninguém Na minha ilha Mas os caras vieram Aqui na minha ilha Ufa Eu fugi Fugi Manoel Eu achei que eu já era Agora Mas eu consegui fugir Foi Nossa Caraca Manoel Dois caras Caíram Um em seguida Dois caras Quem fica tanto aqui Sério Ah não sei Cinco Tem cinco jogadores Ainda Ah não Sai daqui Cara Sai daqui Por favor Eu só quero Me deixei em paz Não Não Que droga Eu me prendi aqui Eu buguei Mano Eu buguei E eu vou morrer Adeus Mundo cruel E morreu Uau Eu tinha certeza De que eu ia ganhar essa Mas não né Galera Eu só tenho Eu só tenho Nícolas E Só tenho Nícolas O Agudos E você Mano Né Te protege aí Com seus óculos Ah mas falta Ah mas faltam Cinquenta e poucos Segundos Ele vai Ele vai Ele vai Vaporizando tudo Que ele vê pela frente Só que o burro Ele tem Blocos de Terra Ainda tem blocos de terra Né Ele tem tudo de bom Menos os blocos Ele tá indo pra ilha Ele tá indo pra ilha do Nícolas Uhul Vamos matar Ai Manu Faltam dez Faltam dez Seis segundos Ai uma vitória Pra você Pra mim não Né Acabou É pura Pois é né E eu só tive uma vitória O Manu Teve duas vitórias Né Ele é mais sortudo Que eu Bom né Mas bom gente Né Este aqui Foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe aqui o seu like No vídeo Pra poder apoiar Né Que é muito importante E também compartilhem Esse vídeo Com todos os seus amigos Pra ajudar O canal Aqui a crescer Cada vez mais E Talvez se inscrevam Lá no canal Do Manu Né O cantinho doada E vamos rumo A sete mil inscritos Né Começou aqui Uma nova partida Né Mas É isso Fui E tchau Tchau